Olá pessoal, eu estou aqui com a Amélia, a Isabel que está ali e a Nilza que está ali do outro lado aqui no Bazar Arte, Sabor e Afins e Amélia, o que é que você trouxe aqui para o Bazar junto com as amigas? Nós trouxemos aromatizadores, sabonetes líquidos Sabonete líquido está aí Tivemos várias cestinhas para o Dia das Mães Fits com sabonetes e toalhinha de lavabo Está tudo aí, e aqui tem mais Sabonetes unitários Está certo E várias cestinhas com fits Tudo com sabonete, tudo dentro da nossa linha Fits diversos com sabonetes E o pessoal, quando não acha vocês no Bazar, acha vocês apenas através dos telefones Você tem de cabeça um telefone para deixar para nós? 99282-6940 99282-6940 É da Amélia A Isabel é o 996-59-06-00 Isabel 996-59-06-00 E a Nilza que está aqui 996-415-80 996-415-80 Produtos artesanais Sabonetes em barra, líquidos, sais de banho Água, parlençol, aromatizadores de ambientes e outros Tudo mais, está aí, né? Sucesso sempre para vocês Valeu Obrigada Obrigada Obrigada